Ok gente, ok gente, ok gente, estamos lá de volta com o joguinho, um abraço, obrigado para o nosso, vamos lá gente Nós decidimos e temos que fazer isso aqui, o controle era dessa área que é importante cara, porque meus submarinos estão fazendo esse tipo de função, o caçador está fazendo essa função aqui, o outro caçador também está aqui E eu trouxe, agora virou força 1, FC1, que é a força de combate, ele virou força 1, depois eu vou trazer para vocês mais ou menos o que tem Eu não dei o comando de ponto nenhum, porque a gente fez um estrago aqui, também foi estragado Então o que aconteceu cara, nós lançamos aqui as nossas aeronaves, porque essa ilha aqui já foi danificada Mas só veio um naviozinho por aqui, colocou, não pode esquecer que nós precisamos fazer a defesa dessa área aqui Então de vez em quando solto uns aéreos aqui, para dar uma visualizada e tal, aquela coisa toda Então o que acontece cara, aqui veio um scout, me viu, ignorei, ele aí mandou 2 destroyer, 2 light cruiser e 2 heavy cruiser para a gente É o sub 2 que vai estar aqui, e a gente vai tentar trabalhar ou destruir os 2 heavy cruiser dele Quanto mais a gente minar a força que ele tem, o maior poder ofensivo que ele tem me corrigindo Nós temos mais liberdade para fazer as coisas Hoje, a force 1 está com o Davis, né, que era o Davis e era o outro, o outro destroyer que eu já tirei O Davis e o McDougall, 2 destroyer, sabe que estão vendo que os destroyer são de classes diferentes Aquela classe aqui era Farraguda, que agora é a classe pota, com um bom poderio de fogo Temos o Washington e o Carolina, que são 2 heavy pancadão da mesma classe O Washington só mudou de nome, mas ele também é da classe North Carolina E o Atlanta, que é um light cruiser que a gente colocou aqui no meio Porque ele tem bastante poder de fogo em termos de anti-aéreo Muito legal, muito legal mesmo Ele já vai ficar fazendo essa função aqui, ó Então a gente vai tentar largar aqui A intenção era pegar um porta-avião, mas não é para agora Vamos lá, vamos engajar aqui com o sub 1 Vamos ver se a gente consegue fazer isso, só que hora da manhã São 7h30 e 4h da manhã Então temos uma visibilidade não tão boa, né Acho que o mar está bem quebrado, eu acho que eu estou até ouvindo aqui Exatamente, nós temos a visão aqui dos caras aqui O que é que eu vou fazer, cara? Eu vou tentar ligar aqui o solar E vamos tentar, deixa eu ver Scope Você pode ver que está subindo aqui o scopezinho aqui Scopezinho, letra B, ou então clica aqui no binóculo Ó, está muito quebrado o mar, cara Muito quebrado no binóculo Então nós temos visão E você com o scroll do mouse Você pode adiantar até oito vezes Claro que a gente vai tentar Olha aí, cara Tentar derrubar os mais poderosos aqui, velho Dessa Então, esse daqui é um, dois Esse daqui é outro, certo? Então a gente escolhe um Letra T E aí, ó Clica e o cara já ficou vermelho E isso aqui a gente vai começar a contar Esse sol aqui Que é a quantidade de... A porcentagem que a gente tem Para efetuar o disparo E sair dessa posição, tá? O negócio tem que ser o mais rápido possível Tentar disparar e sair da posição Porque senão Os destroyer dos caras vão vir para cima da gente O bom é que eles estão jogando Estão andando em coluna Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui Para quatro Acho que quatro aqui, tá bom? Coluna à esquerda, se eu não me engano, cara É porque o... É, coluna à esquerda Vamos deixar aqui Até onde chega Sessenta e quatro Sessenta e seis por cento Quanto mais a gente tirar Esses Pesados Do caminho Melhor para a nossa marinha vai ser Vamos esperar até chegar Mais ou menos Até quando ele vai Fazer essa solução Chegar A quase noventa Ou vamos ver Até o máximo Se ganha Sessenta e seis Tá vendo? Ele não passa disso Certo? Vamos fazer a solução Cara Para esse cara aqui agora Ver se a gente tem Uma melhoria Para cima desse cara Bora ver E se você vai vendo aqui E percebendo Ó Já não temos tanta Liberdade Para esse cara aqui Você tá vendo? Letra T Voltamos para a solução Aqui É sessenta e seis Sessenta e oito Então Esse é o cara que Primeiro Acho que ele tá Caminhando, né? Arrastando os outros Vamos clicar aqui No torpedo Isso aqui é o seguinte Pensa na tua mão fechada Agora Os cinco dedos aqui Fechados Na tua frente Aqui Tá? Com palma virada Para baixo Tá? Quando você Clica e arrasta Para ter Um torpedo Ou um launch De torpedo Um torpedo lançado Ou dois torpedos Seis Ah, um dezesseis Não Botar cinco Se tem cinco dedos Com o ângulo Entre eles De dez graus Quando ele lançar Quando ele sair da proa À frente Da proa À frente do Do submarino Ele vai chegar Na determinada distância Ele vai abrir Dez graus Então Pensa o teu dedo Abrindo Isso Estou abrindo tanto Mas abrindo lentamente Até chegar Mais ou menos Dez graus Então é mais ou menos Um leque Que vai abrir Quanto menos Você colocar Esse fator Da abertura Entre a distância De torpedo Para torpedo Menos os seus dedos Vão se abrir Mais ou menos Assim Entendeu Se você botar zero Os torpedos Eles vão sair Fechadinho E vão Fazer Um único Caminho reto Todos os seis Tá certo Eu vou disparar Aqui Cara Três Com cinco Com cinco Graus Três com seis Graus Ó Três com três Graus Nesse cara Aqui Fire Assim que ele lançar Os três Eu venho aqui Na profundidade Mouse de dois Aqui ó Vocês vão dar Uma olhadinha Como ele Como eu disparo Ó Um Dois Três Certo A partir daí Eles vão tomar A posição dele Tá certo Gente Eu volto aqui Para o periscópio E aí Nesse mesmo Cara aqui Solta o jogo Um pouquinho Nesse mesmo Cara aqui Eu vou soltar Mais três A seis Graus Que eu tenho Eu lancei Três Eu tenho seis Disparos Eu tenho mais Três Para lançar Isso aqui Demora uma eternidade Cara Para você Recuperar Ou rearmar Esses tubos De lançamento Tá certo Então Três A três E três A seis Nesse Nesse Cara Aqui Tá certo Ó T nesse Cara Aqui Com essa Solução Cinquenta e oito Bora ver Até Baixou Aqui Né A solução Cara Então Vou tomar Baixo A solução Eu tento Abrir um pouco Mais Né Esses Caras Aqui Então Lança Vai sair Vai sair Mais Três Pronto Agora É o Seguinte Agora É o Modo F Qual é o Modo F A gente Sair Daqui Então Estrelinha Todo A Esquerda Tá Todo Esquerda Lado De cá E Aí Eu Continuo A Visualização A Menos Trinta Quando Eu Ver A Profundidade Trinta Quando Eu Ver Que Tá Enchando Cara Se Os Caras Estão Vão Vim Pra Cima De Mim Eu Carro Fora Você Pode Fazer Isso Ou Você Pode Clicar No Glitch E Aí Você Clicar E Arrastar Ele Pra Você Quer Então Eu Já Girei Aqui A Direita Nove Km Hora A Gente Tá Com O Periscópio Vai Ficar Mais Ou Aqui A Pode Pedir Pra Que Silence Mas Isso É Quando Os Caras Estiverem Próximo A Gente Que Isso Acredito Que Não Vai Acontecer Clica Aqui No Navio Vamos Esperar Se A Gente Consegue Fazer Com Nossos Torpedos É Bem Legal Cara Mas Tem Que Tem Que Uma Distância Segura Para Você Efetuar O Disparo Dos Seus Onde É Que Tá Mesmo É Uma Segura Dos Seus Disparos E Cai Fora O Submarino Ele Tem Dificuldade Muito Grande Ele Tem Um Poder De Fogo Imenso Mas Dificuldade Muito Grande Quando Os Destrois Acabam De Visualizar O Cara Isso Deixa eu ver Se eu encontro Os Torpedos Aqui Agora Porque Eu não Estou encontrando Nenhum Sete Horas Da Manhã Dando Nosso Bom Dia Para Esse Pessoal Aqui Então O Alvo É Esse Cara Aqui Tá Certo O Alvo É Esse Cara Que Você Vê Que Tem Três Torpedos A Três Graus E Mais Três Vindo Aqui A Seis Graus Bora Ver Ver Se A Êxito Nisso Daqui Qualquer Coisa A gente Corre 15 Minutos Tive Vídeo Vamos Tentar Trazer Para Vocês Essa Formação Jogamos Num Ponto Futuro Eu Tô Virando À Esquerda Que É Pra Lá Tá E Caiu Fora Cara Será Que A Acho Que A Conseguir Cara A Conseguir Nos Quais Nos Três Três Ou Três Seis E Aí Acho Que Vocês Já De Perceber O Primeiro Impacto Do Torpedo Faz com Que O Encoraçado Perca Um Pouco De Velocidade Olha Aí Vai Pegar Três Torpedos Vai Afundar Nossa Passou Por Baixo Nossa Na Alma A Ideia É Essa O Vai Fazer Você Tá vendo Que Os Caras Estão Saindo Da Curvatura Dele Que A A A Tentar É Deixa Eu Ver Já Que Tá Outro Cara Outro Cara Desse Tá Hoje Né É Você Velho Acredito Que Sim A A A A A Ela Puxar Mais Um Pouco Para Direita Cara Porque Tô Vendo Que Os Meus Que Os Lights Estão Aqui Os Destroy Estão Aqui Na Esquerda Deixa Eu Ver O interessante é que agora, cara, eu tô de frente e de costa com a popa virada, né? É complicado, a popa virada é tenso, né? Com a popa no caminho correto pra disparar nesse cara aqui. O que eu vou fazer, cara? Eu vou clicar com a letra T, vermelho, o alvo agora é ele. Eu vou esperar se a gente consegue ter alguma modificação legal aqui agora. Não consegue, né? Acho que eu vou lançar aqui nesse cara, velho. Sabe por quê? Porque eu vou ter uma amplitude, eu tenho uma amplitude legal. Clico aqui, ó. Porque aqui é o seguinte, cara. Aqui eu vou demorar 171, cara, o reload dele, tá? Então eu vou demorar, então eu desligo aqui, ele fica meio fraquinho. Eu pego aqui, ó. Aciono esse cara aqui. E aí lanço mais, são quantos aqui? São quatro. Então, quatro torpedo a seis, tá certo? Agora, você lembra que tá sem solução. Olha aí. Sem solução. Bora ver aqui agora. Lançando da popa. Ele não conseguiu fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que... Não, ele tá virando. É. Ele tá virando. Então, stop. Na verdade, é porque não tem solução, velho. Então eu vou cair fora daqui. Como você pode ver, cara, ó. Eu tenho esses caras aqui em cima da gente praticamente, né? Nós estamos aqui, cara. Estamos indo pra cá. Tá, o que eu vou fazer, cara? Dive. Tá? Click em dive. Pra gente descer. Ou então você pode aqui, ó, com WS. Setar a... Push scope. Dive. E aí eu fui pra 230. Como é que eu vejo a profundidade que eu consigo? Até onde eu posso fazer isso, cara? Clica aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Aqui. Exatamente. Eu posso ir até 295. Que foi o teste feito com o gato, tá? O gato é o nosso submarino, certo? Então eu coloquei aqui pra que ele vai até 230. Eu tenho mais ainda o desconto ainda pra gente ainda ir, cara. Então solta o jogo. Eu vou ter que partir pra cá, cara. Partir pra cá. Rápido, rápido. Claro que a gente não vai andar isso aqui tudo. 9 km por hora é bem fraquinho. O negócio agora é fugir, velho. Eu peço silence. Pra galera toda. Cala a boca. Gente, vai descer. Como é que ele mostra descendo, cara? Aí, ó. Silence, vai descer. Vamos cair fora. Valeu? Essa saída minha foi tão escrota, cara. Que olha os navios passando por cima de mim, cara. Só que eu diminuiu aqui a velocidade. Bem, né? Pra que a gente faça, né? Olha aí. Então. Já diminuiu bem. Ele já lançou. Olha aí, cara. Olha o estrago que tá fazendo. Já tem... Alguns danos aí no nosso submarino. Vamos continuar caindo fora, cara. Dá pra te reparar? Sim. A integridade tá... Muito, velho. Muito, cara. Nossa. Heavy, cara. A pancara foi forte, viu, cara? Mas dá pra gente reparar. Deixa eu ver se... Tomara que sim, cara. Tá automático aqui o reparo. Acho que dá pra gente, né? Reparar algumas coisinhas. Eles vão dar a volta aqui. Eles dançaram poucos, né, cara? Não sei se a gente conseguiu derrubar. Ó. Tá aqui, ó. Heavy Cruiser tá aqui. Na verdade, não sei. Light Cruiser, acredito. Me perdi aqui todo. Estamos aqui embaixo. Bem avariado, tá? Bem avariado. Eles tão achando que vão encontrar a gente, que a gente vai subir pra periscope, mas... O motor tá funcionando, cara? Um abraço, cara. Tem alguma água entrando, naturalmente. Um abraço, cara. Estamos a 6. E agora vamos a 9, cara. Se eu tô, né, com pancada, não tem ninguém em cima de mim, praticamente. F, cara, ó. O bicho já tá pegando fogo, cara. F, cara. F. Ó, o cara veio pra cima de mim, cara. Nossa. É eu pegando fogo? Acho que sim. Sim, eu pegando fogo veio pra cima de mim, cara. Reto. Depois eu vou girar. Se ele parar em cima de mim, cara, a gente vai girar à direita. Vamos ver onde aquele tá. Peraí, a gente tá vendo esse cara daqui, velho. Então, o que é que eu vou fazer, cara? Eu vou girar todo... Frente, né, cara? A... A esquerda. Por que, cara? Eu vou me refugiar... Embaixo daquele cara ali, velho. Vamos se refugiar aí embaixo daquele cara ali, velho. Bora ver se isso vai dar certo. Desce a 280, velho. Como é que tá o reparo? Não tem reparo, né, cara? Isso aqui... Isso aqui deu problema, cara. Mas o motor tá funcionando, cara. Os dois motores tão funcionando. A gente vai embora. Olha o cara em cima da gente, velho. Em cima da gente, sim. A gente vai virando aqui, ó. Ó, pra debaixo desse navio aqui... Pra ter proteção. Porque ele não vai lançar as bombas aqui, cara. Não é possível, cara. Ó, lançou. Mas lançou lá atrás. A gente vai embora, velho. Deixa eu ver. Olha aí, tá vendo? Ele tá realmente pegando, cara. Dá um pause aqui. A gente tá passando aqui embaixo. Tá passando aqui embaixo. O que é que eu vou fazer aqui agora? É virar... Pra cá, cara. Porque ele vai pegar isso aqui... Deixa eu ver. A gente vai tentar virar pra cá, tá? Fazer o movimento agora ao contrário. Pra tentar sair o mais rápido possível desses caras, velho. A gente tá onde? Tá embaixo da embarcação. Sim, embaixo da embarcação. A gente pode pegar essa cobertura aqui. Tenso, velho. Muito tenso. Então, gira tudo pra cá. Um pouquinho pra cá e vai embora, cara. Nove graus. Vai embora. Vai embora. Deixa eu ver qual é a curva que ele vai fazer. Esse navio tá vindo pra cá. Nossa, cara. Caímos, né, velho? Por quê? Olha aí. Menos 300, cara. Uma explosão instantânea do nosso amigo. Explosão instantânea. Pois é. Não fomos bem aqui, mas acho que a gente conseguiu derrubar um cara deles, né, velho? Eu acredito que sim. A gente começou a afundar, cara. Acho que foi isso mesmo. Com a água. Mas a gente tinha mobilidade bastante, cara. Hum. Hum.